Sofia! Oi, papo Raul, eu queria muito te conhecer! Sofia, como você é linda, caramba! Obrigada! Deixa eu ver como é que você tá vestidinha aí. Dá uma desfilada aí, dá uma desfilada. Desfila aí, vamos ver. Ó, ó, ó. Você mora aonde, Sofia? Em Brasília, mas agora eu moro em São Paulo. Você nasceu em Brasília? Sim. Se você nasceu em Brasília, você é política. Quem nasce em Brasília é politiquense, não é? É. Quantos anos você tem? Quatro. Nossa, quatro anos, tão bonitinha. Vem pra cá. Vem aqui. Você conhecia o vovô Raul? Sim. Conhecia? Não. Você tinha visto o vovô Raul na televisão? Sim. Você viu ele pessoalmente? Sim. Cadê? Aqui. Você tinha, você me conhecia pessoalmente? Não. É a primeira vez que você vem aqui? Sim. Eu sou mais bonito na televisão ou aqui? Na televisão. Eu sou mais bonito na televisão? Sim. E aqui eu sou feinho, né? Mais ou menos. Hã? Mais ou menos. Mais ou menos? Uhum. Vem cá, Alice. Ai, meu Deus. Quer ver? Você conhece a Alice? Não. Não conhece. Se apresenta, Alice. Ai, meu Deus. Eu morri disso. Fofoqueira do sertão. Você me viu na televisão? Já. E eu na televisão sou bonito? É. E aqui? Também. Tá vendo? Tá vendo? Gente, ele é meu patrão. O que você fala que ele é feio, ele me demite. Entendeu? O que é? Nada. O que você tava falando? Fala que eu sou feinho, que eu arranco esse cachaça. Tá lindo. Você vai fazer o quê? Cantar. Cantar o quê? Eu vou cantar fazendinha. Então vem cá, dá uma mão. Vira praquele, pra auditório. Bora, gente. Fala. Boa tarde, auditório. Boa tarde, auditólogo. Boa tarde. Boa tarde, senhores telespectadores. Boa tarde, senhores telespectadores. Ó, esse é facinho. Boa tarde, pinda manhã gaba. Boa tarde, manhã gaba. Ela sabe falar. Alô, fala. Alô, boiçucanga. Fala. Alô, bichucama. Vou cantar. Fazendinha. Isso. Fala assim. Do mundo bita. Música maestra, fala. Música maestra. Vambora ali. Música maestra. Bom dia. Meu sol já nasceu lá na casadinha. A cara, o bezerro e a vaquinha. Fiz a cocôra e cocô na galinha. Música maestra. Música maestra. Que o carvalinho já pulou da cama. E o peitinho tirou seu pijama. E o peitinho já caiu na lama. Música maestra. Música maestra. Lá na fazendinha é manhã. Deixa de manhã e vem pra cá. Música maestra. Que o sol malhou e agora é hora de brincar. Bom dia. Que o sol já nasceu lá na casadinha. A cara, o bezerro e a vaquinha. Fiz a cocôra e a dona galinha. Música maestra. Que o carvalinho já pulou da cama. E o peitinho tirou seu pijama. E o peitinho já caiu na lama. Música maestra. Ihá! La na fazendinha é manhã. Deixar de manhã e vem pra cá. Que o sol malhou e agora é hora de brincar. Bom dia. Que linda, Sofia! Que linda! Sofia, você tá igualzinha ao Bita! Flora! Quer levar ela pra sua casa, Flora? Vovor Raul, tudo bem? Nós estamos tão felizes de estar aqui. Nossa, ela tá linda! Quer levar ela pra tua casa? Você quer ir lá pro Mundo Bita com a gente? Sofia! Ô, Sofia! Você quer ir pra casa dela? Você quer ir lá pro Mundo Bita com a gente? Cantar um montão de música? É muito divertido lá. Apresenta aí o pessoal. Deixa eu apresentar toda essa turma. As minhocas elétricas podem sentar. Sofia, pode sentar. Sofia, vai lá sentar. Alice, vem buscar, Sofia. Olha, Sofia. Olha, vou te...